Saudações mateiras pessoal a gente tá fazendo aí mais uma vez uma brincadeira da colab é do grupo youtubers 2.0 e esse mesmo tema é minha receita favorita no mato eu vou fazer hoje batata com queijo eu já trouxe a batata cozida de casa é uma grande vantagem dessa receita é uma receita relativamente fácil é precisa ter uma frigideira antiaderente senão não funciona é a receita original o ideal é deixar na geladeira batata mas ela acabei deixando fora da geladeira ontem então tá aqui vou começar a receita aí passando a batata no ralo grosso se tiver bem fria a batata é relativamente fácil de passar e um dos segredos também é não deixar cozinhar muito se cozinhar demais é vira uma papa tão assim al dente né a gente costuma falar é o ideal passar ela aqui no ralo grosso tá aqui no fim dá uma enhaca mesmo aqui mas é normal agora é a frigideira no fogo azeite de oliva enquanto isso eu vou passando o queijo aqui no ralador também no ralo grosso o queijo eu peguei o que eu tinha em casa quando eu saí que é queijo colonial qualquer queijo serve queijo de sua preferência tá aí aqui já deu uma esquentada na frigideira vou colocar uma camada de batata dá uma apertadinha de leve pra uma queimada aqui pra unir ali fazer uma camada aí coloca uma camada de queijo aí coloca mais uma camada de batata por cima dando uma ajeitada sempre agora vou dar uma colocada colocar um pouquinho de azeite nas bordas aqui é bem fácil de grudar essa receita completar aqui com um pouquinho de sal e um pouquinho de orégano quando eu dou uma mexida pra ver se ela tá realmente desgrudada e tá mesmo deixa ali dá aquela dourada de um dos lados então essa minha receita favorita no mato é uma colab na qual eu fui marcado pelo nilo do canal outdoors um dos segredos dessa receita que dá certa é deixar o fogo bem alto com o fogo alto ela vai dar aquela tostadinha embaixo e aí depois é só virar realmente é um prato bem fácil de fazer como vocês viram aí o mais demorado seria cozinhar a batata mas como eu falei já trouxe de casa dá também pra assar a batata na brasa enquanto vai fazendo alguma coisa coloca a batata ali e ela vai assando também funciona os dois maiores segredos pra esse prato dar certo é a batata não tá muito cozida e o fogo alto e mais um também que é a frigideira antiaderente senão com certeza ela vai grudar a batata gruda muito então já tá ficando pronta aqui a batata roste tá bem bonita mesmo mostrar de pertinho depois pra vocês então essa é a minha receita favorita no mato batata roste já tá ficando quase pronta aqui e pra dar continuidade a essa colab eu vou marcar o meu grande amigo Alan no canal Ponta de Flecha o Alan que é lá de Portugal tem um canal aí que fala muito bem sobre EDC principalmente né ele tem outros vídeos também mas o foco lá do Alan é EDC então se tu quiser saber o que que tá rolando aí por último lançamentos de EDC vai lá no canal do Alan Ponta de Flecha como sempre o vídeo do Alan vai tá na descrição e na tela final desse vídeo então assistam lá toda a corrente até chegar em mim de novo e agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou a batata roste realmente um prato bem fácil de fazer e fica muito delicioso eu vou trazer isso aqui eu vou trazer aqui e aí eu vou trazer a outra coisa agora eu vou trazer eu vou trazer um prato aqui pra eles vão trazer antes eu vou trazer e aí e aí eu vou trazer Tchau, tchau.